Mais do que qualquer outro astro, eu creio, Gene Kelly tornou-se o símbolo dos musicais da Metro dos anos 50. E eis um número clássico que as plateias jamais vão esquecer. Este é o meu número favorito de um dos seus melhores musicais, Cantando na Chuva. E o meu número favorito de um dos seus melhores musicais. E o meu número favorito de um dos seus melhores musicais. E o meu número favorito de um dos seus melhores musicais. E o meu número favorito de um dos seus melhores musicais. O que é isso? O que é isso? O que é isso?